E aí galera, beleza? Como que cês estão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma trollagem. Isso mesmo, daí não tem como não ficar de boa, né mano? Fazendo trollagem, não tem como não tá de boa. Ainda mais que cê já deve ter visto aí no título do vídeo, na capa do vídeo, que vai ser uma trollagem, mano. Envolvendo a Camila, que é uma visitante que a gente tá tendo aqui em casa, né? Prima de uma amiga nossa. Quem acompanha aí os vídeos já tá ligado aí, quem que é a Camila. E eu pensei aqui o seguinte, teve comentário aí nos vídeos falando que ela tava na minha, tá ligado? O sonho dos meus inscritos aqui no canal, eu acho que é ver eu arrumando uma namorada, porque não é possível. Cês shippam eu, mano? Muito fácil com as pessoas, tá ligado? E eu pensei a seguinte coisa, por que não fazer um teste, né? Fazer uma trollagem com ela, pedindo pra ficar com ela, ou então pedindo pra namorar com ela. Eu ainda não decidi, galera. Qual que cês acham que eu devo fazer? Eu acho que eu vou pedir pra namorar, hein, mano? Vou pedir pra namorar. Eu quero ver o que que ela vai falar. É lógico que eu não vou fazer isso do nada, eu não vou descer ali embaixo de qualquer jeito, sabe? Eu vou chamar ela pra gente dar um rolê de corvette, tá ligado? Pra eu me mostrar pra ela o jeito que é o carro. E vou dar um acelero com ela também, né? Pra gente pegar a reação dela. E nesse meio tempo aí, eu vou fingir que não tô mais gravando e vou mandar um papo nela, tá ligado? Eu vou falar pra gente ficar, pra gente namorar, porque eu tô carente, eu quero alguém, eu acho que é ela. Eu vou mandar esse papo nela. Vamos ver o que que ela vai falar, tá ligado? Se ela vai falar sim, se ela vai falar não, se ela vai falar vai tomar no teu botão, eu não sei o que que ela vai falar. É verdade. Vamos tentar descobrir, né? Só fazendo o teste pra gente saber. E lembrando, se você quer que eu faça mais trollagem, mais zueira assim no canal, deixa o like. Vamos metinho aqui, ó, 50 mil likes nesse vídeo. E quem é novo, se inscreve aqui. Você se inscrevendo, eu sei que você quer mais trollagem que eu essa aí, eu vou fazer. Mas pra isso, preciso da ajuda de você aí do outro lado, hein? Ó, vamos descer lá embaixo, vou mudar o contexto do vídeo, tá? Vou chamar ela pra andar de carro. E no meio do caminho, eu desenrolo, mano. Eu desenrolo, vocês vão ver aí o que que eu vou fazer pra desenrolar essa aí. Vocês vão lá. Vocês vêm comigo aqui, vocês vão entender certinho, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Tô gravando um vídeo aqui e eu falei pra galera que eu vou levar você pra dar um rolê de Corvetão comigo. Pra ver aí sua reação no Corvette, né? Porque, não sei se você já andou, você já andou, né? Deu uma voltinha comigo na hora que eu te mostrei aqui o bairro, mas você não andou de verdade mesmo assim, eu acho, né? Eu tenho medo de ser o de verdade. Vamos dar um rolêzinho comigo? Vamos dar um rolê? Bom que você já conhece outra parte de Londrina também, né? Tá conhecendo aí a cidade, né? O que você tá achando de Londrina? Ah, gostei. Tá gostando daqui? Gostou da cidade, do pessoal? Pessoal de boa? Eu sou gente boa? Um pouquinho só. Vamos lá, mas ó, já respira fundo, toma água, porque o Corvetão bagulho é brabo, é brabo. Vamos lá, vamos lá. Ó, chave tá na mão. Eu já vou até ligando aqui. O coração na mão. Tá esperando tudo aqui o trem aí, rapaziada. Vai sair de Corvetão, de Corveteira, certo? Você tem mais medo de moto ou de carro? Moto mesmo? Moto. Sério? Não, pode correr, eu quero correr agora. Aham. Pode correr agora. Agora você quer ver o nosso time? Agora eu tô animado. Claro, vamos ver se ela tem essa coragem toda, galera, na hora que eu acelerar mesmo o negócio, que a gente vai descobrir se a caminha tem essa coragem toda, que ela tá dizendo que é. Eu tenho, você vai vir. Vamos sair daqui, vamos acelerar o Corvetão e vamos causar, né moleque? Vamos causar. Vamos ver se consegue entrar. Não, não. É, entrou. Aquela imagem, tá ligado? Ela tem a esquerda, que eu tô usando esse número aqui, funciona de desconto mesmo, mas a ação, deixa o link aqui, eu vou poder fazer. Você está pronto? Oi, me partiu. Já tô preparando aqui. Ó, já coloquei a camerazinha ali, vamos acelerar. Vamos, partiu. E aí, já posso acelerar forte aqui o carro, não? Pô, ainda não, ainda não. Ainda não? Tô me preparando. E aí, a Valera não falou mais nada, não brigou, não ficou com ciúme assim de ser? Ah, ela tá meio com o pé atrás, né? Ela é muito ciumenta. Se ela sabia que eu tô, que a gente tá dando um rolezinho de carro, já vai ficar ciúme, né? A gente vai falar, nossa, já foi lutar. Ah, mestre, eu acho que, como que não fica com ciúme, né? Se tem uma prima bonita que nem você. Eu não tenho nenhuma prima bonita que nem você. Ah, mas que? Não tenho, velho, nenhuma prima bonita que nem você. Tipo, é uma benção na minha vida, né? A Valera tem uma prima assim que nem você, né? Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Mas você me deixa com vergonha. Com vergonha. Não, eu só vou ficar com saudade quando você voltar embora, você vê. Eu acho que eu vou ter que ir lá em São Paulo só pra te ver. Porque eu vou ficar com saudade. Ah, então vai lá me buscar. É sério, eu vou ficar com saudade sua. Pô, é sério, eu vou ficar, né? Vou acelerar esse negócio aqui. Vamos. Eu quero acelerar, mas... Nossa, eu tava pensando, sabe? Nós fizemos aquele vídeo lá, né? Tô lá na Valera. E ficou abraçado lá, mal pertinho. E querendo ou não, sentiu a respiração, sabe? Sando a sua boca assim. E, nossa, me deu muita vontade de te beijar de verdade. Você não tem noção. Me deu muita vontade. Muita mesmo, assim, sem brincar. Muita mesmo. Tá falando essas coisas com a câmera meio que... Ué, o que é que tem? Com vergonha, desliguei. Por que desligar a câmera? Ah, sei lá. Você acha que você lá vai ficar? Tá louco? Hum, ué, por que? De amigo. De amigo? De amigo. Mas não rola nada assim, né? Não usar de colorir, né? Desliga a câmera, por favor. Por que? Por que? Por que eu vou desligar a câmera? Ah, olha o que você tá falando. Com a câmera ligada ainda. Uma vergonha. Você tá achando que é trolagem? Sua, cara. Sua, cara. Quer que eu desligue? Eu desligue, mas sério. Leva sério o que eu tô falando, meu. Fui sentir o calor da sua boca, velho. Fui, mano, que vontade de beijar ela. Que vontade de beijar ela. Que vergonha. Desliga a câmera, por favor. Tem alguma coisa que eu te peço? Desligar? É. Não, mas... Por que eu desligar? Vou parar aqui, vou parar aqui. Vou parar aqui, então. Vamos conversar com você, sério. Não, sério. Meu... Aquele vídeo lá me chamou psicológico, você não tem noção? Tipo, eu tô muito afim de ficar com você, velho. Eu acho que eu tô meio carente, assim, sabe? Eu acho que a questão não é nem de querer ficar mesmo. Eu acho que seria uma ótima companheira pra mim, sabe? De repente, se nós desse uma oportunidade pra gente... Eu não tava falando sério. Se conhecer de uma forma, assim, mais... Mais intensa, sei lá, a gente namorar. Você namoraria comigo? Vai, que desligar a câmera. Você namoraria comigo? Tá me deixando com vergonha, tá me tendo louco. Você namoraria comigo, não? Hã? Ó, vou parar aqui. Vou parar aqui, porque eu quero saber o que você tem pra dizer. Você namoraria, não, sabe? Eu quero que você desligue a câmera, só. Por quê? Tô uma pessoa envergonhada, ainda mais com você do meu lado, falando isso, essas coisas. Sabe o que eu acho? Você tá me trollando. O negócio é o seguinte... Eu vou parar aqui, meu. Dá uma chance pra mim. Ô, para! Você quer trollar, né? Não, dá uma chance pra mim, vai. Sério. Vamos lá, aqui. Dá uma chance pra mim. Nossa, eu não... Você parar de gravar? Quando você não parar, eu não vou parar de desconfiar. Desconfiar do quê, meu? Trollagem, né? Você acha que eu vou acreditar assim, fácil? Sério, meu. Aquele vídeo mexeu com o meu psicológico. Sério, acabou com o meu psicológico, né? Acabou com o meu psicológico aquele vídeo. Você acha que, não sei lá, só nós dois namorando ia ser legal? Mano, você tá me trollando. Não sei. E esse legal, não ia? Ai, meu Deus. Sei lá, como que não vai ser legal namorar uma pessoa assim? Quer que eu desligue aqui? Desligue? Você não acredita? Por que você não acredita? Você vai desligar? Aí a gente conversa, é outro papo. Por que que eu... Se você desligar? Tá, então. Legal, né, mãe? Mas você entende aí o... O que que eu... Eu não quero dizer, tá? 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 Parabonha, é? Dá uma chance pra mim, pô. Você mora com um cavalo? Porra, de um cavalo. Ah, lógico que eu ia, mas o que que eu ia dizer? Você é uma moto, gente boa, você curte as mesmas coisas que eu. Ia dar super certo. Não tá me zoando. Hã? Nossa, se você tiver me zoando, eu vou te matar. Te zoando pra quê, meu irmão? Por que que eu tá zoando? Eu te conheço não, velho. Ah, você tá me conhecendo agora. E eu te falo, meu, eu gostei muito, velho. Por um cara, gostei muito de conhecer. Tinha que dar a chance. Vou ligar a câmera de novo, Lívia. Não, não, não liga. Hã? Não liga. Você acha que não é igual o meu casal? Você acha que você ganha? Hã? 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 Eu acho que não é igual a vergonha. Não acho que não. Então a gente podia, sei lá, né? Começar atrasando de uma forma mais calma, mais tranquila. Vamos? Vamos. Sério. Você aceita assim? Não, não. Nem tá. Hã? Como que deve entrar? Fala aí, mãe. Hã? 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 Beijo, não liga Vamos descobrir se, sei lá, é feito um para o outro mesmo ou não Porque eu fui outro, sério, eu quero um namorado, velho Eu te falei de você desde a primeira hora que eu encontrei você lá É isso, sabe? O que você acha? Tá acostumado, velho Vou ligar de novo Por quê? Porque eu estava desligada Aí tem uma aqui dentro Olha aí, galera Tudo sua, eu vou te matar Você ia namorar comigo mesmo Não, namorar não Eu falei, calma Você mete o louco Rapaziada Olha lá a cara dela agora, de quinta perdida Ficou um silêncio aqui, um clima Estou brava agora Muito puta Você não viu ali? Eu estou escondido ali dentro do meu compartimento secreto Quem vai enxergar ali? Meu Deus Doido da Robson Nossa, eu gostei dessa atitude Quem sabe um dia eu vou namorar, vai saber Agora eu não quero Agora eu não quero Agora eu sou a pessoa Ó, mas é o seguinte Vamos dar um lá de carro Vou acelerar aqui e vai Mas eu fiquei feliz pela sua reação E eu fiquei triste pela sua trollagem Porque se você quiser eu dopar essa aqui também Quer que eu desligue tudo aqui? Quero Vai desligar tudo? Bom, rapaziada Foi feita a trollagem, né mano? Celo Não sei se considero bem uma trollagem aí Mas, pelo visto, ela aceitaria Eu também aceitaria mesmo assim Pô, podia rolar, entendeu? Ai meu Deus É o que eu acho Bom, fazer o seguinte mano Vou dar um rolê com ela aqui de carro Pra ela passar o medinho aqui Que nem eu falei pra vocês que eu ia fazer ela passar o medinho Então, ela vai passar um cagacina Vou dar um celeiro com ela E você, deixa o like aí no vídeo Eu vou indo nessa Mas, amanhã eu tô aqui de novo Tem vídeo no canal todo dia Meio dia, 6 horas da tarde Se inscreve aí Me segue lá no Instagram Segue ela também Vai lá Que a gente anda postando muita coisa E por hoje é só, hein? Muito obrigado todo mundo Até a próxima Tchau Até a próxima aí Até o próximo beijinho Eu que vou te trollar agora, gente Ai ai É nóis Valeu Fui Tchau Tchau